E o fim de semana começou com chuva na Grande Vitória. Em pouco tempo, muitas ruas ficaram alagadas ontem à noite em Vila Velha. Em Itapuã tinha até carro no calçadão para fugir de tanta água, gente. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, pode chover de 30 a 60 milímetros por hora neste fim de semana aqui na Grande Vitória. O Instituto alerta para risco de mais alagamentos. É preciso ficar atento, viu? Vamos falar agora com a Fabiola de Paula. Ela vai trazer informações para a gente. Fabiola, a Vila Velha ficou muito alagada, foi o município mais atingido, né? Você rodou por esses bairros. Como é que está a situação? Ei, Tati. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a situação agora é um pouco tranquila. Hoje cedo está um pouco mais tranquila, a chuva baixou rápido, a gente encontrou quase nada, nenhum ponto de alagamento. Mas quem mora em áreas de encostas, assim, está preocupado, viu? Pessoal, a gente esteve lá em Aribiri, por exemplo, teve morador que foi hoje cedinho lá na casa buscar as coisas. Não estão morando lá, mas tem coisas lá ainda. Aí já chegaram apreensivos, né? Com medo do que iriam encontrar. Mas, graças a Deus, não teve nenhuma ocorrência. Nem em Aribiri, nem no Morro da Boa Vista, que também é um outro ponto que é monitorado. E também no bairro Dom João Batista, que é o outro ponto preocupante. Não teve ocorrência essa noite, mas os moradores estão preocupados. O que pode acontecer? Deslizamento de terra, rolamento de pedra, como foi na última chuva. Agora, alagamentos tiveram. Foram vários alagamentos aqui no município. A gente fala ao vivo aqui de Itapuã, perto do canal aqui de Itapuã. Olha só a situação. O que provoca, gente, alagamentos muitas vezes? Lixo. Lá na frente, a gente está vendo até a sofá ali, bem do ladinho do canal. Tem lixo lá na frente, tem lixo amontoado também do lado de cá. Há muito lixo e a gente sabe que isso, infelizmente, acaba causando o reflexo disso. São os grandes alagamentos que a gente sempre vê. Tem até uma placa aqui pedindo para respeitar, para não jogar lixo, mas, infelizmente, os moradores não respeitam. O que acontece? Pontos de alagamentos. O Tiago Félix e o Paulo Cordeiro circularam ontem por vários bairros aqui de Vila Velha e encontraram muita dificuldade aí de moradores, pessoal tentando chegar em casa, justamente por causa dos alagamentos. Vamos ver. Motoristas usaram o calçadão da praia de Itapuã, em Vila Velha, para fugir do alagamento, ontem à noite. Calçadão virou paredão. Em Gaivotas, por pouco a água não entrou nesse bar. A calçada ficou tomada de água, formando um grande rio. Situação parecida na rua principal do bairro Cristóvão Colombo, também em Vila Velha. Olha só, o pessoal tendo que descer do ônibus nessa situação, olha, dentro da água, olha. A chuva começou antes das sete da noite e logo causou pontos de alagamentos na cidade. O Vinícius estava tentando chegar em casa e o jeito foi cair na chuva. A gente acabou de ter a aula, a caminho, eu estava até vindo com o meu professor, ele está indo no sentido Vitória, só que no meio do caminho eu falei assim, não dá não, vou sair do carro e vim andando. Ele ficou parado lá para trás, está esperando a água baixar um pouco, mas pelo jeito não vai baixar tão cedo. Quem veio de Vitória pela terceira ponte chegou nesse ponto aqui, do cruzamento da avenida Carioca com a avenida Antônio Ataíde, parou praticamente, porque logo ali à frente, vamos pedir ao Paulo Cordeiro para mostrar, tem um ponto de alagamento. Tem gente esperando aqui desde as nove horas da noite. Muitos passageiros acabaram abandonando os ônibus e seguiram a pé para o terminal de Vila Velha. Está tudo acima do joelho, praticamente, entendeu? Muita gente parada aí no tráculo? Muita, está tudo parado, ninguém passa daqui não. Por aqui os motoristas tiveram que ter paciência e esperar dentro dos carros. Alguns, agoniados, ficavam no meio da chuva mesmo. Quando eu fui ver, está impossível chegar em casa. E agora eu vou aguardar, entrar para dentro do carro e aguardar. Não tem o que fazer, né? Trânsito todo parado. Você paga imposto, paga tudo e não tem o direito de andar. Tinha uma mulher com a fila passando mal ali, ó. Como é que passa? Não passa? Isso é revoltante, cara. Isso é brincadeira. No terminal de Vila Velha, longas filas. Passageiros reclamaram da demora dos ônibus. Por pouco, o Rainer não conseguiu chegar no terminal. Pegamos um trânsito muito complicado na terceira ponte, com também carros quebrados, devido a alagamentos. Muito alagamento. Os carros não estavam conseguindo passar, somente os ônibus. Alguns motoristas passavam com os veículos no meio da água. Era moto, carro e ônibus. Mas o Misael, experiente com as chuvas, seguiu com a moto dele desligada. Assim que passou pelo alagamento, a moto funcionou. Pegou. Depois de muitos sacrifícios, vim lá do shopping empurrando até aqui. Agora segui para a Cobilândia. Outro trecho mais alagado ainda. Nem palavra. A moto ligou no milagre. É, choveu quase 100 milímetros em Vila Velha. O município do estado foi o município do estado com o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas. Mas pelo menos essa água baixou rápido. Hoje, cedo mesmo, nós circulamos por alguns pontos aqui de Vila Velha. Não encontramos muitos pontos de alagamentos, não. Mas quem mora em áreas de encosta está bem preocupado, viu? Vamos ver na reportagem. Apesar de ter sido o município onde mais choveu do estado, foram quase 100 milímetros de chuva, as ruas de Vila Velha praticamente amanheceram sem alagamentos. A água, dessa vez, escoou rápido. Agora foi o suficiente para deixar quem vive perto das encostas, como essa em Aribiri, preocupado. Vinha uma chuva muito forte, arriscada, cai tudo para baixo aqui. Daqui do alto dá para a gente ter uma noção melhor do risco, do perigo que está aqui. Esse é um dos pontos monitorados por Vila Velha. Essa casa aqui, a parte dela, foi embora com a última chuva. Ainda bem que aqui não morava ninguém, era uma casa mesmo abandonada. Mas bem do lado está a casa da Adriele aqui. Ela morava aqui com a sogra, o marido e quatro filhos. Vocês não estão aqui mais, mas hoje cedo vocês já vieram aqui, porque tem coisa de vocês aqui ainda, né? Tem coisa de vocês aqui ainda. Bens materiais, né? Que a gente não pode deixar para trás, tem que ficar vigiando também. Chegou apreensivo aqui hoje? Sim. Muito ainda. Com medo de ter descido tudo abaixo, porque essa chuva foi forte à noite. Outros pontos que preocupam em Vila Velha, que estão em alerta, são o Morro da Boa Vista, onde uma pedra de 70 toneladas rolou na última chuva forte em novembro. Esse ponto do bairro Dom João Batista também é de risco. Sete pedras grandes preocupam os moradores. Algumas têm rachaduras. Nessa noite, não teve ocorrências em nenhum desses três pontos, mas os moradores precisam ficar atentos. A Adriele, em Ariberi, está tirando as coisas de casa aos poucos e levando para a casa de parentes. Mas um local fixo para morar, eles ainda não têm. Não temos outra casa. Nem como ficar pagando aluguel, nem com quatro crianças. Só minha sogra no momento está trabalhando. Então, eles têm que tomar uma providência. Ao todo, aqui no município de Vila Velha, são 16 áreas de risco que estão sendo monitoradas constantemente pela Defesa Civil. E as principais são essas que a gente mostrou aí na reportagem e também a Ilha das Flores e Ipaú. Agora, em relação à limpeza aqui do canal, a gente mostrou agora ao vivo e procurou a Prefeitura de Vila Velha. A Prefeitura disse que vai limpar, tem uma limpeza programada aqui para o canal de Itapuã ainda hoje, sem definição de horário. E pede para que a população colabore, não deixando, não jogando o lixo dessa forma, igual a gente está vendo aqui ao vivo, para evitar os alagamentos. E foi justamente essa limpeza que foi feita nas galerias, nos canais, que ajudou a água a escoar de forma mais rápida de ontem para hoje. Tá bom, Fabiola, obrigada, viu? A gente viu aí como o município de Vila Velha foi atingido pela chuva forte de ontem. Chegaram mensagens aqui pelo aplicativo da TV Gazeta, Eduardo Campores, ele diz, olha, Vila Velha parece que precisa de mais um sistema de bombeamento, porque não está dando conta. Teia, manda mensagem aqui para a gente, até quando esses alagamentos vão acontecer? Maria José fala, eu era criança e Vila Velha já era assim. Ela diz que está indo para a terceira idade e a cidade continua do mesmo jeito. Nada mudou. E o Robson lembra do que a Fabiola falou ali, do pessoal que joga lixo em local errado, o pessoal continua jogando lixo nas ruas, nos canais. E aí o problema piora por conta dessa chuva toda, por causa dessa chuva toda. Agora, com essa chuva que caiu, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros voltaram a ficar em estado de prontidão aqui no Espírito Santo. Daniela Carla está no quartel do Corpo de Bombeiros e tem mais informações para a gente. Dani, boa tarde para você. Quais são as regiões de risco onde as pessoas devem ficar em alerta? Isso mesmo, Tati. Boa tarde para você e a todos. São nove municípios aqui no estado onde a Defesa Civil disse que estão em estado de alerta por conta do risco de deslizamento de terra. Aqui na Grande Vitória são Vila Velha e Vitória. São nesses municípios aqui da Grande Vitória onde há maior risco de deslizamento de terra. Vila Velha foi o município onde mais choveu nas últimas 24 horas. Segundo o balanço da Defesa Civil, atualizado às 11 horas de hoje, nas últimas 24 horas, choveu mais de 100 milímetros. 101 milímetros de chuva em Vila Velha foi o município onde mais choveu na Grande Vitória. E Vitória, na capital, choveram quase 75 milímetros. Foram os municípios da Grande Vitória onde mais choveu, Vila Velha e Vitória, que estão na lista desses nove aí com risco de deslizamento de terra que estão em estado de alerta. A Defesa Civil disse que nove pessoas estão desalojadas por conta das chuvas de ontem para hoje. Tá, Defesa Civil? Essas nove pessoas são dos municípios de São Domingos do Norte e Mimoso no Sul. Aqui na Grande Vitória, a Defesa Civil não tem registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas por conta da chuva de ontem. Mas o Coronel Wagner Borges, ele deixou claro que ainda existem pessoas fora de casa por conta da chuva de novembro. Então, esse número de nove são apenas pessoas desalojadas da chuva de ontem para hoje. Mas a Defesa Civil vai atualizar todos esses números desde novembro ainda. O Coronel Borges conversou com a gente agora há pouco e ele explicou o seguinte. Está muito grande o risco de deslizamento de terra porque é o seguinte, choveu bastante no mês de novembro. Depois a gente teve aí alguns poucos dias sem chuva forte, pelo menos aqui na Grande Vitória. E ele explicou o seguinte. Quando isso acontece, a terra começa a secar e aí formam-se algumas rachaduras nas encostas. Essas rachaduras, se o tempo não parar de vez, não ficar bastante tempo sem chover e voltar a chover, enquanto ainda tem essas rachaduras, facilita ainda mais a entrada de água na terra, o que provoca ainda mais o risco de deslizamento. Vamos ver o que disse então o Tenente Coronel Wagner Borges, que representa o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Nós temos cinco pessoas desalojadas em São Domingo do Norte e quatro pessoas em Mimoso do Sul. Na região da Grande Vitória, o que mais aconteceu foi realmente um incômodo provocado pelos alagamentos. Algumas árvores caíram. Não houve acionamentos às defesas civis dos municípios para o procedimento de atendimento ao cidadão. No interior do estado, principalmente na região sul, aí já houve alguns muros caindo, mais árvores. Hoje, por exemplo, na região noroeste, a estrada que liga Pancas, a Colatina, teve uma árvore obstruindo parcialmente a estrada, mas já foi solucionado. Mas a nossa preocupação maior agora é o quê? É orientar a população capixaba dos riscos que representa a moradia dela, e principalmente para você que mora em área de risco. Observe bem a sua casa, se há dificuldade de abrir e fechar portas e janelas, novas rachaduras na parede, no chão da sua casa, no terreno da sua casa, se uma árvore caiu durante esse período, se o seu muro caiu ou parte dele começou uma rachadura, é importante acionar a defesa civil do seu município, porque algo pode estar comprometendo a estrutura da sua casa, do seu terreno, e a sua segurança é fundamental para a gente. Orientações, então, do Corpo de Bombeiros. Já falamos sobre a chuva, e esse assunto rendeu muitas participações dos nossos parceiros pelo aplicativo da TV Gazeta. Os parceiros de Vila Velha mandaram vários vídeos, fotos, que você vai ver agora. O Renato Garcia fez esse vídeo da chuva forte no bairro Boa Vista, em Vila Velha. Ele se impressionou. Está chovendo muito, nunca vi um vento como esse. Alexandro Braga estava dentro do ônibus quando registrou essa avenida alagada no bairro Paú. A Fernanda Oliveira também mandou um vídeo para a gente, de dentro do ônibus, tudo alagado perto do terminal de Vila Velha. José Claudemir fez essa foto da rua dele, em Cobilândia. Disse que mal choveu e alagou tudo rapidinho. Teve alagamento também em Poqueiral de Itaparica. Quem mandou esse vídeo para a gente foi o Ricardo Brambach. Do alto, o Fábio Buter mostrou o trânsito na avenida José Júlio de Souza, na orla de Itaparica. Foi por volta das 8 da noite de ontem. E no bairro Santo Inês, um posto de gasolina serviu de abrigo para motoristas que não quiseram se arriscar pelas ruas alagadas. Quem mandou o vídeo foi o André Luiz Ribeiro. O André também mandou essa foto. O posto ficou lotado. Em Itapuã, além de alagamentos, teve queda de energia. Olha só o momento do apagão registrado pelo Vila Xavier. Apagou luz. Além de chuva, alagamentos, apagão, a noite também teve congestionamentos. O Wagner Zanon fez esse vídeo aí. Muita gente presa no trânsito ontem à noite na avenida Carlos Lindenberg. E continuam chegando mensagens pelo aplicativo aqui falando da chuva em Vila Velha. Vinícius, ele diz, olha, tá ruim, já foi muito pior. Ele diz que nos anos 80, 90, essa chuva de ontem deixaria a cidade alagada por semanas, diz aqui o Vinícius. Hernani também mandou mensagem pra gente. Diz, olha, o problema do alagamento em Vila Velha, além do desnível do mar, é a falta de educação da população, que joga lixo onde não deve. Reginaldo também mandou mensagem pra gente, dizendo que a prefeitura precisa repensar a situação de Vila Velha. Quem mandou mensagem pra gente também foi um morador de Cobilândia. Ele falou que tá cheio de buraco em Cobilândia. Foi o Alexander Barbosa. Ele falou que tá complicado. Ele mora na rua Japeri. A gente sempre mostra a situação de Cobilândia, né? Chove, alaga, depois a água demora a baixar. Os moradores sofrem muito com essa realidade.